Você foi chamar, fez um escolhido Você vai ser mais, usando o poder Já começa a pôr, que está trabalhando Hoje eu estou escondendo, aqui no canto Deus não dá a glória, que tu não suporta Hoje estou na vitória, nem que eu preste Deus faz me burlar, eu não me vou mais Deus faz maquiri, sua janta